Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a respiração, plantado somente o bem Saiba dividir o pão, nunca pesa em ninguém Meu Deus, me cobra a defensa, proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser repém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me estressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar E quando você é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tem que abrir e conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela rosa ou na sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração, plantado somente o bem Saiba dividir o pão, nunca frisar em ninguém Meu Deus me cobra de bênção, proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser repém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar E quando cê é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tem que abrir e conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá E os arqueiros autores, meninos Alô, parceiro Aê, tamo junto Alô, amor, tá pronta? Oh, amor, já nasci pronta Oh, mulher diferente Já marquei com minha morena Hoje vai ter laquejada Já tá feita a inscrição A tropa já tá selada E depois de bater a senha Piseiro var a madrugada Estilo irresponsável A condição vai ser pesada Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Tô na pista correndo Eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Na pista correndo Eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração No quarto do caminhão Pega fogo Eu puxo o seu cabelo Nós faz amor gostoso Nossos copos suados No calor dessa paixão Morena jogou na cama E o raqueiro Bota boi no chão Já marquei com minha morena Hoje vai ter vaquejada Já tá feita a inscrição A tropa já tá selada E depois de bater a senha Piseiro rara madrugada Estilo irresponsável A condição vai ser pesada Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Tô na pista correndo Eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Na pista correndo Eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração No quarto do caminhão Pega fogo Eu puxo o seu cabelo Nós faz amor gostoso Nossos copos suados No calor dessa paixão Morena jogou na cama E o raqueiro Bota boi no chão Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Tô na pista correndo Eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Na pista correndo Eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração Em nome das posições erventes Seja o vaqueiro papai Em nome de rancho Cada vez seja o vaqueiro menino Giganta saquejada Levanta cedo Pala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus Que tá no céu Eu tenho uma senha Pra correr em todo canto Humildade e a disciplina Dos sermões que mãe me deu Eu tenho uma senha E o cavalo já tá pronto Em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a esperar Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a esperar Eu tô perdida Eu tô perdida É na surrada E uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume A minha sina É a força da natureza A mulher bonita É a fraqueza Dos vaqueiros desse mundo A minha sina É a força da natureza Eu tenho uma senha Certeza Eu vou Dar conta Desse o todo Eu vou Eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira Com certeza eu tô por cá Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a esperar Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a esperar Levanta cedo pra lá puta Que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus Que tá no céu Eu tenho uma senha Pra correr em todo canto Humildade A disciplina Dos sermões Que mãe me deu Eu tenho uma senha E o cavalo Já tá pronto Em cima da cela Eu mostro Que eu mereço Meu troféu Eu vou Eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira Com certeza eu tô por cá Com o pessoal E a galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a esperar Com o pessoal E a galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a esperar Eu tô perdido Eu tô perdido É na surrada E uma morena Quem gostar de comer água Tá em brasa a esperar Com o pessoal E a galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a esperar Eu tô perdido 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 Seja um rasteiro, menino Escuta a som, papai Te morrer de amor, de ternura e paixão Te pegar bem de lado, vem cá meu tesão Te vou ver toda noite, não tem decisão Eu te quero e te amo, vem cá minha paixão Fizem para ti, bem baixinho assim Que eu te quero e te amo, você só pra mim Toda noite de dia, curto você sim Eu te peço amor, você nasceu pra mim Me desculpa querer te bater, te humilhar Já parei pra pensar, é ciúmes, vem cá Para de blá blá blá, vem que eu quero te amar De hoje em diante, eu te amo, vem cá Pum dererere, te rune, te rune Em nome deles, populações e eventos Seja um vaqueiro menino Te morrer de amor, de ternura e paixão Te pegar bem de lado, vem cá meu tesão Te vou ver toda noite, não tem decisão Eu te quero e te amo, vem cá minha paixão Vim para ti, bem baixinho assim Eu te quero e te amo, você só pra mim Toda noite de dia, curto você sim Eu te peço amor, você nasceu pra mim Me desculpa querer te bater, te humilhar Já parei pra pensar, é ciúmes, vem cá Para de blá blá blá, vem que eu quero te amar E hoje em diante eu te amo, vem cá Um dede, 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 dede E o vaqueiro Zalclote, menino E o vaqueiro O gigante das vaqueadas Se eu te contar Você não vai acreditar Tá acontecendo exatamente igual como sonhei O quarto exalando o cheiro Você lhe tá dando o meu peito E eu fazendo cafuné no teu cabelo Sei que eu não sou redente Mas vou te contar O que daqui pra frente Vai rolar A gente vai quebrar a cama O vaqueiro vai pra lá que te ama Aí você vai me ligar, ligar, ligar Querendo de novo me amar, me amar, me amar A gente vai quebrar a cama O vaqueiro vai pra lá que te ama Aí você vai me ligar, ligar, ligar Querendo de novo me amar, me amar, me amar Me amar É mais um candidato nesse rapaz, menino Se eu te contar Se eu te contar Você não vai acreditar Tá acontecendo exatamente igual como sonhei O quarto exalando o cheiro Você lhe tá dando o meu peito E eu fazendo cafuné no teu cabelo Sei que eu não sou redente Mas vou te contar O que daqui pra frente Vai rolar A gente vai quebrar a cama O vaqueiro vai pra lá que te ama Aí você vai me ligar, ligar, ligar Querendo de novo me amar, me amar, me amar A gente vai quebrar a cama O vaqueiro vai pra lá que te ama Aí você vai me ligar, ligar, ligar Querendo de novo me amar, me amar, me amar Me amar Você vai me ligar Você vai me ligar, querendo de novo me amar É João Vaqueiro E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucando demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo o salvagem de você, tô sem você Tô sem você, eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Vem me fazer pagar e sorrer E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucando demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo o salvagem de você, tô sem você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo o salvagem de você, tô sem você Tô sem você, tô sem você Tô sem você, eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô sem você Tô sem você, tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer É João Raqueiro, falando de amor É João Raqueiro, falando de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer que tudo vai dar certo E reparo eu, João Raqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Uma abelinha vai fazer o amor Uma abelinha vai fazer o mel Estrela talva vai cruzar o céu O vento certo vai soprar o mar Pode crer que tudo vai dar certo E reparo eu, João Raqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor E reparo eu, João Raqueiro Sonhador E reparo eu, João Raqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Pois não dá pra vivermeden dos amores Que seu amor da minha vida Morrendo de amor 소te rinde performance Que o amor da minha vida Morrendo de amor Alguém me fez Cê desacredita que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo E pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Que se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Cê desacredita que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo E pra você é amor E pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Que se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Ah, ah Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Ah, 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 ah Em nome de Rancho Catarina Vem com o João Vaqueiro, papai O gigante das vaquejadas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sinto falta de você Meu amor Não sei viver Junta essa solidão Meus olhos andam cheio d'água Não escondo minha mágoa Eu tô sofrendo de paixão Vivo feito passarinho Perto do nuninho E não encontro alguém Pra se alinhar Sou um sóbio aferido Agora perdido Sem você pra me achar Sem você não achambego Nem xodói Nem sossego Nem encontro alguém Pra me acalmar Meu amor Meu amorzinho Nós dois juntinho E meu ranchinho Pra nós morar Seria um vaqueiro Nino Apaixonando as relações Tem que respeitar Saludendo as relações Sinto falta de você Meu amor Não sei viver Junta essa solidão Meus olhos andam cheio d'água Não escondo minha mágoa Eu tô sofrendo de paixão Vivo feito passarinho Perto do nuninho E não encontro alguém Pra se alinhar Sou um sóbio aferido Agora perdido Sem você pra me achar Sem você não achambego Nem xodói Nem sossego Nem encontro alguém Pra me acalmar Meu amor Meu amorzinho Nós dois juntinho E meu ranchinho Pra nós morar Música 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 Brão Raqueiro Brão Raqueiro Me entreguei, mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Vem que eu chore o oceano Eu não volto mais não É valorização Vai tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece É um jorraqueiro Falando de amor Eu confiei em ti Me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Vem que eu chore o oceano Eu não volto mais não É valorização Vai tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Com a mulher que preste Ou vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece É um jorraqueiro Falando de amor Falando de amor Falando de amor Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita O pedaço da vida De felicidade Vem matar logo O desejo Fazer isso Aquele feliz Verdade Vem Mata logo De beijo E quando eu te vejo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me Ah, ah, ah Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Olha o surique do vaqueiro Que é o vaqueiro, menino Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita O pedaço da vida De felicidade Vem matar logo O desejo Fazer isso Aquele feliz Verdade Vem Mata logo De beijo E quando eu te vejo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me Ah, ah, ah Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo Música Música Eu tava aqui pensando Imaginando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca E pra te deixar E pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo Querendo tua atenção O que eu faço O que eu faço com você Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chamar de meu beijinho Te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chamar de meu beijinho Te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, e pra te deixar louca. Sonhei com teu sorrido, querendo o teu olhar, querendo tua atenção, e pra eu te falar. E deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você, o que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê. E deixa eu contar pra você, e deixa eu falar pra você, o que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu vizinho, te deixar louca, puxar o teu cabelo, e te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu vizinho, te deixar louca, puxar o teu cabelo, e te fazer enlouquecer. E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê. E deixa eu falar pra você, o que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê.